Hoje eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas de desenho, freestyle, risco, pra mim é nada mais nada menos que risco, tá? Eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Eu não tenho autonomia pra criar, tá? Eu não sou muito de criar, eu olho e reproduzo o desenho nos meus clientes, tá bom? Vamos lá então! Pra começo eu indico ter um lascunho, tá? Não é vergonha nenhuma você usar o lápis pra você entregar um trabalho com mais qualidade, tá? Quando você não tem autonomia pra desenhar. Então eu comecei com esses lápis aqui. Então, esses lápis, tá? Eu faria assim, pra quem tá começando, eu fiz muito isso, tá? Mas agora eu vou lançar os riscos aqui, olhando mesmo e vou falar o passo a passo. Eu faço a parte de cima do meu desenho, é na onde eu vou começar a parte de cima. A parte de baixo, pra mim deixar ele retinho, é sempre a navalha, tá? Eu nunca faço os dois com precisão, é, os dois lados. Primeiro eu trabalho a parte de cima, com a máquina de acabamento, e depois os detalhes, deixando a parte de baixo com a navalha. Sempre a parte de cima, viu gente? Muito bem. Muito bem. Obrigada. Pente um, ó, vou fazer a limpeza com um, quase um. Pente um, quase um. Eu venho com as quininhas, ó, fazendo as quininhas, que é o cantorno, tá? Arredondando da forma que eu quero. Pente um, quase um, quase um, quase um. Um, quase um, quase um. Um, quase um. Um, quase um. Um, quase um.